Música 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 Meu tango lhe beirei Culei meu narabikita Nise nga edu ame mekata tikemuni Hisa Hisa no kuturanga Sinai Sinai e na loloma Konilewana mula kena mate Logo talo Meu tango lhe Meu tango lhe beirei Culei meu narabikita Nise nga edu ame mekata tikemuni Terema Hux onam Via Sinai e na loloma Margonilu ame mekata tikemuni invert Espere Nise nga edu ame mekata tеше Amém. 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? com a minha casa, mas que estão gravando a minha casa. Então, eu não vou dar o bom, duas vezes aqui, duas vezes em uma rua. Duas vezes em uma rua. E a rua, não é sequer, não é praim, não é uma lenda que está na zona. Então, todos os anos estão na zona. Lá, quando você está na zona, está no estado, eu não vou me dar a minha casa. Então, eu não vou estar na lenda, eu não vou estar na zona, eu não vou estar na zona. Então, vocês precisam fazer o que vocês vão fazer. Vocês dizem que os nossos atribufmão vão vir ao mundo. Vocês não conseguem os atribufrem. Vocês vão ter o nosso atribufo aqui agora, areas de trânsito... ...sabef tem... Esse é o nosso atribufo aí, então eles vão ver no senhor. Mas vamos fazer o nosso atribufo aqui, eles vão falar assim, Vamos falar sobre o que nós mesmo temos a filosofia. Não podemos dizer que ele fez uma filosofia que falou para mim em mim. Ele disse que não aquilo que é causado na filosofia. Ele estava precisando de uma filosofia que usava em filosofia, era capaz de deixarmos a filosofia do nosso dinheiro. Como você disse, aquilo que eles faziam no capitalismo para a filosofia! Como assim, eu falo que está no trabalho. Só para que ele se dê em folga. e cadê a tua tua saúde? Aí eu não me importabe. Aí eu não me importo, Aí eu me importo, eu vou poder passar na outra maneira. Quando eu me importe, eu vou fazer isso, eu queria ter que ganhar. Eu vou passar tudo e tentar ganhar. Eu não se importo. Eu quero tornar a minha mãe, não me importe. Agora eu não me importo, eu digo, eu vou pegar sua mão para mim. Eu não vou fazer isso. Eu não vou ganhar, eu vou fazer isso daqui. Nós não estamos fazendo isso mas não, agora com a esperança, é bom. A gente vai falar assim, a gente vai falar sobre isso. Quando eles estão fazendo isso, agora, nós passamos em abacos, eu tenho o bambuso que o bambuso que está fazendo isso. Então, o bambuso que realmente não está isso. Então nós nos vamos sair do bambuso, nudo todo o trabalho no emprego. Nós gastamos nosso bambuso, mas não dá para o bambuso não. Até agora nós estamos trabalhando. A gente vai andar com o antal que se mexa com o alas e aí vale. Núniangona é o que não dá na tabelenco. Quero usar o sarrobo na Núniangona. Saabam na rua, Gendo Nugloma e saabam na rendine. Nasso que o Songolotuco é o estampo quina na Núniangona é o estampo na cantabaco. Ao cabe rendine. Tuco na sarrabi retou. Mertou curva milhava na Núniangona que é na nugu cantabaco. Mertou marroma dan ausa selena nungu bala. A gente usa de burrima e já. Eu que selena nungu bala. Mertou me dá para palestar aqui. A gente vai ter que ir para palestar aqui. E não é que você tem que ir para palestar. na casa do bico. Dua, garra que tu dua, que se digo ir para lá de mila. Amém. Salam com ti. Só não é que tu vai para palestadio e é que tu sabe que é uma sala. Ao sair é rete que o seu seno não é o que vale. Ao sair é o que o seno é o talento na vando. Amém. Que eu não é. Ni usar a regra no tomula. Não está aí. Construi os riscos. Construi os costosos usados em a equipamento de pessoas. Seja o direito, não vai sozinha com o dinheiro. Senão, às pessoas que não sobrem a equipamento de pessoas. Para tirar contos de nossos alunos. Vou fazer isso tudo disso. Isso é isso. A gente pode matar sua esposa. A gente pode matar seus poderes. A gente pode matar seus morritos. Não peux matar suas mãos. Direita o seu dinheiro. Não vai te matar. Within days assim29, Está na battle Eu não tô pegando Depois de aparecer Depois de aparecer Depois daqui Agora você vai celerar Mas somente Agora você vai fazer coisas Ou seja em um serviço O professor da mission Eu não tenhoậyado Só que só alguém que você vai ver Vou fazer que não se fazer Amém. 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 Alleluia. Amém. We can tell that. That's the reason why the people are here. Amém. Are you celebrating the civic center? Alleluia. 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 aleluia para isso, eu disse que o Andiá era para o Rio Grande, era um PA que entrou na zona de Rio Grande e eu senti aqui, para mim, ninguém chegou na zona de Rio Grande. São Paulo e da rua compras as ruas do Rio Grande da Rádio. Então a rua e a rua não foi, e é assim que o Rio Grande do Rio Grande não foi de rua. É a rua com a terra com o Andiá, Não se torno de rastro, não se torno de rastro. Aleluia! Na Líder's Trabalho e Administração. Na Líder's Trabalho, na Líder's Trabalho, na South Zone. Mas nos dão a mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata. Aleluia! Na Líder's Trabalho, na Líder's Trabalho, na Líder's Zone. Eles nos dão a mata-mata-mata-mata. Então, eu venho agora. Tudo bem. Amém. 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 Ó. Amém. Amém. Isso é muito difícil. O que é isso? 1 salem abenu, 7 salem abenu. 1 salem abenu. 2 salem abenu, 4 salem abenu. E ainda não se divertir. Você não pode conseguir uma você. Ela diz, vamos, vamos ir em bello. Um salem abenu. Para você ter uma avessada abenu. Ou seja, vamos lá. Vamos ter uma receita. As pessoas não podem conseguir uma receita. Porque a mata é uma auto que nem que seja. Mas agora eles que estão fazendo a receita. o serviço da equipagem na cidade aos dois os dois os dois os dois os dois nos estudantes os dois os dois os dois O que é isso? O que é isso? Mas por isso, não faria de cabelo ou de água. E aonde você não sabe o que você venha a água. Quando você chega, ela diz o que você ЕRO. Como eu falo, você pode ter uma parede de boda. Todos os carrosos aqui estão caindo. Mas você tem uma parede de boda. Ainda um parede de uma parede de boda. A grande parte que você pôs, você vê um desvígado, O que é isso? O que é isso? Dissevante o que o que eu tenho por lá, o que o que é? Nós fazemos que ele só tenha uma louvina, nós temos que ter uma louvina e fazer a outra coisa. Todos os cantam a louvina, a louvina, tem a louvina, mas elas estão em relaxes, Nós temos que estar em manter uma louvina. Nós somos músicos da louvina, O que é isso? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é?